Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver negado o pedido para suspender intervenção judicial em Cuiabá. Quebra de sigilo médico leva STJ a trancar ação penal por aborto. E mais, prazo de renovação de aluguel comercial é de 5 anos. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça negou pedido para suspender intervenção decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Secretaria de Saúde da capital Cuiabá. A decisão monocrática é da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Mais informações com a repórter Jéssica Castro. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STJ, indeferiu um pedido do município de Cuiabá para que fosse suspensa a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que decretou intervenção na Secretaria de Saúde da cidade. Na origem do caso, o Ministério Público de Mato Grosso entrou com pedido de intervenção na Secretaria de Saúde, alegando descumprimento reiterado de decisões judiciais. O desembargador relator do pedido concedeu liminar para atender o Tribunal de Justiça do Estado. E o município submeteu ao STJ um pedido de suspensão dessa decisão. No início de janeiro, a ministra Maria Tereza de Assis Moura suspendeu a intervenção por entender que a medida não poderia ter sido determinada pelo desembargador em ato unipessoal e de caráter provisório. Agora, o ente municipal alegou descumprimento dessa decisão do STJ, porque o interventor teria continuado desempenhando suas funções, produzindo documentos e os juntando na ação principal do Ministério Público que tramita no TJMT. De acordo com o município, o recente julgamento da ação principal, no qual o Tribunal Estadual decretou a intervenção na Secretaria de Saúde, dessa vez de forma colegiada, teria sido fundamentado em provas colhidas após a decisão do STJ. Mas para a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o pedido tem nítidos contornos recursais, revelando o inconformismo do município com a decisão de segunda instância e não com o possível descumprimento do que foi decidido anteriormente pelo STJ. Agora é a vez de conferir os destaques nos colegiados do Tribunal da Cidadania. Na terceira sessão, os ministros decidiram que representação da vítima contra autor de violência doméstica não precisa ser confirmada em audiência. Sob o rito dos recursos repetitivos em julgamento do tema 1167, a terceira sessão do STJ estabeleceu que a audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Um dos casos analisados para a definição da tese trata da condenação de um homem em Minas Gerais por ameaçar a companheira. Para a abertura do processo, o crime em questão depende da representação da vítima. A defesa recorreu da decisão e o relator do recurso no Tribunal Estadual entendeu de ofício pela nulidade do processo. Isso diante da falta de designação da audiência, que foi considerada obrigatória. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu ao STJ. O relator dos recursos repetitivos, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, observou que ao criar a audiência relativa ao artigo 16 da Lei Maria da Penha, a intenção do legislador foi minimizar a possibilidade de retratação pela vítima em virtude de ameaças ou pressões. O relator também destacou que questionar a vítima novamente sobre o interesse em representar contra o agressor pode até mesmo agravar o estado psicológico, na medida em que coloca em dúvida a veracidade do relato inicial. Por unanimidade, o colegiado da terceira sessão caçou o acórdão que decretou de ofício a nulidade do processo a partir da denúncia, para que o julgamento em segunda instância prossiga com a análise das demais teses defensivas. A constatação de quebra do sigilo profissional entre médico e paciente levou a sexta turma a trancar a ação penal por aborto. A interrupção da gravidez teria sido provocada pela própria gestante. A decisão você confere com a repórter Marina Campos. A ação penal apurava o crime de aborto provocado pela própria gestante. Além de ter acionado a polícia por suspeitar da prática do delito, o médico foi arrolado como testemunha no processo, situações que para o colegiado violaram o código de processo penal e geraram nulidades das provas reunidas nos autos. A paciente teria aproximadamente 16 semanas de gravidez quando passou mal e procurou o hospital. Durante o atendimento, o médico suspeitou que o quadro fosse provocado pela ingestão de remédio abortivo e por isso decidiu acionar a polícia militar. O médico ainda teria encaminhado à autoridade policial o prontuário da paciente para comprovação das afirmações. O Ministério Público então propôs a ação penal e a mulher foi pronunciada pelo crime de aborto previsto no Código Penal. No pedido de habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa da mulher sustentou, entre outras coisas, a quebra de sigilo profissional pelo médico. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, lembrou que segundo o Código de Processo Penal, são proibidas de depor as pessoas que em razão das atividades profissionais devam guardar segredo e que o médico que atendeu a paciente se encaixa nessa proibição, estando proibido de revelar segredo de quem tem conhecimento em razão da profissão intelectual, bem como de depor sobre o fato como testemunha. Ao trancar a ação penal, a sexta turma determinou a remessa dos autos ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina, ao qual o médico está vinculado, para que os órgãos tomem as medidas que entenderem pertinentes. Para a terceira turma, plano de saúde deve custear insumos indispensáveis na internação domiciliar. Primeiro foi o pai do Jefferson, que precisou de home care. Logo em seguida, veio a mãe. Hoje, aos 92 anos e com Alzheimer, ela depende de cuidados médicos 24 horas por dia. Para manter toda a assistência, o jornalista Jefferson Pedrosa, que se tornou curador, administra o pagamento da mensalidade do plano de saúde, o valor da coparticipação e ainda o que precisa ser pago por fora. Remédio, por exemplo, de uso contínuo, home care não cobre. Até hoje não cobre. Algumas especialidades, também o home care não cobre e não autoriza. Jefferson conta que não é fácil. Já precisou acionar a justiça para garantir algumas assistências médicas com o avançar da doença. No hospital você tem 100% de assistência de benefícios. Em casa, não. Devido à pontuação, tem coisas que o plano de saúde não autoriza e você tem que arcar financeiramente por fora. Em recente acordo, a terceira turma do STJ entendeu que plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis para o tratamento na modalidade home care, conforme a prescrição médica, sendo o valor do atendimento domiciliar limitado ao custo diário em hospital. No caso julgado, a justiça de primeira instância obrigou a operadora, no âmbito da internação domiciliar, a custear procedimentos como nutrição enteral e sessões de fisioterapia a uma paciente com tetraplegia, seguindo orientação médica. Mas a sentença não impôs ao plano de saúde a obrigação de arcar com fraldas geriátricas, mobílias específicas, luvas e outros itens considerados de esfera particular. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a sentença, sem a inclusão dos insumos. A família recorreu e o caso veio parar aqui, na terceira turma do STJ. A relatora ministra Nancy Andrigue lembrou que a jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula contratual que vê do home care como alternativa à internação hospitalar. Para ela, a cobertura de internação domiciliar em substituição à hospitalar deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, inclusive àqueles que receberia se estivesse no hospital. Os ministros deram provimento ao recurso especial considerando que a adoção de procedimento diferente para o paciente representaria o desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio e comprometiria seus benefícios. Decisão como essa trazem mais segurança jurídica para assegurados de plano de saúde, como a mãe do jornalista Jefferson Pedrosa. Para mim já é um primeiro passo. Veio, de certa forma, beneficiar centenas e milhares de pacientes. O cidadão dá a vida dele trabalhando, descontando e na hora dele usufruir daquilo que ele a vida inteira trabalhou e descontou, tem os empecilhos. Prazo máximo para a renovação do contrato de locação comercial é de cinco anos. Decide a terceira turma. Por unanimidade, a turma entendeu que, independentemente do prazo de vigência inicial do contrato de locação comercial, a renovação deverá ter o máximo de cinco anos e poderá ser requerida novamente pelo locatário ao final do período. A decisão teve origem em ação renovatória proposta por uma loja de departamentos contra a locadora, visando a renovação do contrato de locação pelo período de dez anos, prazo estabelecido inicialmente. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau. Ao recorrer, a locadora alegou que a lei do inquilinato estabelece o prazo máximo de cinco anos para a renovação, mas a apelação foi improvida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mantendo a sentença. Leonardo Volpatti, especialista em direito imobiliário, explica que o direito à ação renovatória serve para preservar os direitos do locatário. Ele surge para prestigiar o direito daquele pequeno comerciante que, eventualmente, loca um salão, um estabelecimento comercial, permanece no imóvel, consegue instituir a atividade comercial, consegue auferir lucros e, quando ele começa a auferir lucros, pode ser que o locador tenha o interesse em despejá-lo para assumir a atividade comercial que se foi constituída naquele local. Porém, ao analisar o recurso especial da locadora, a ministra Nancy Andrigui ponderou que permitir a renovação por prazos maiores de 10, 15, 20 anos poderia contrariar a própria finalidade do Instituto, dadas as sensíveis mudanças de conjuntura econômica passíveis de ocorrer em longo período, além de outros fatores que possam ter influência na decisão das partes em renovar ou não o contrato. A ministra afirmou ainda que a redação do artigo 51 da Lei do Inquilinato suscitou discussões e diferentes interpretações doutrinárias e jurisprudenciais sobre o contrato poder ser renovado por igual prazo. Porém, a súmula 178 do STF fixou o entendimento de que a renovação contratual terá o prazo máximo de cinco anos, ainda que o prazo previsto no contrato a renovar fosse superior. A terceira turma deu provimento ao recurso especial. O pagamento da Comissão do Fundo de Garantia de Operações pode ser repassado ao tomador do empréstimo. A repórter Marina Campos explica a decisão da terceira turma. O colegiado decidiu que nos contratos de financiamento em que a garantia é complementada pelo Fundo de Garantia de Operações, o FGO, os custos da Comissão de Concessão de Garantia podem ser repassados ao contratante desde que isso esteja expresso no contrato. De acordo com o processo, uma microempresa opôs embargos à execução de um título extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário, promovida por um banco público. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região considerou nula a cláusula contratual que atribuía ao mutuário a obrigação de pagar a Comissão de Concessão de Garantia. No recurso dirigido ao STJ, a instituição financeira sustentou que, por expressa disposição legal, a comissão pode ser cobrada do tomador do empréstimo. O relator, ministro Ricardo Vilas Boscueva, lembrou que o fundo foi criado como um facilitador para que micro, pequenas e médias empresas tenham acesso ao crédito bancário, mesmo sem possuir garantias para tanto. O ministro acrescentou que, no caso em julgamento, o repasse da comissão ao tomador do crédito consta expressamente nos contratos assinados entre as partes. O relator destacou ainda que o Fundo de Garantia de Operações foi criado visando a complementação de garantias nas linhas de crédito de capital de giro e investimento, operações em que o tomador do empréstimo não é o destinatário final do serviço, o que afasta em regra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E a quarta turma extinguiu parcialmente cobrança contra consórcio formado por empresa em recuperação judicial. Entenda! No caso julgado, um consórcio do qual a empresa em recuperação faz parte, firmou contrato de locação de equipamentos. Apesar do serviço prestado com a respectiva emissão das notas fiscais, nenhum valor foi pago à empresa locadora, que então ajuizou a cobrança. A empresa em recuperação alegou-se à consorciada majoritária e que devido à novação da dívida, a ação de cobrança não poderia prosseguir. Mantendo sentença, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a submissão do crédito ao plano de recuperação em razão do caráter supostamente incerto da obrigação discutida nos autos e pelo fato de que quem figura como devedor não é a recuperanda, mas o consórcio do qual essa empresa faz parte. A quarta turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Estadual para a nova apreciação da causa. Ao extinguir, em parte, a ação de cobrança, o colegiado entendeu que o valor reivindicado se submete ao plano de recuperação judicial e, por consequência, à nova ação, nos termos da chamada Lei de Recuperação Judicial e falência. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que a jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que a aprovação do plano de recuperação ou a decretação da falência implicam a extinção e não a suspensão das ações contra a própria devedora. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri